Brava gente, brasileira, levanta a cabeça, a gente tem quem votar Quem gosta do Brasil, vota nele É João Cular Frio, é João do Brasil, é de novo o Goulart Japones da Pátria Filhos, vê contente a mãe gentil Vê raiar a liberdade no horizonte do Brasil Quem gosta do Brasil, vai votar É João Cular Frio, é 54, é de novo o Goulart Obrigado